A música que o Ricardo me pede sempre para ele tocar Então esta é dedicada a todos os alentejantes Todos os alentejantes Esta música é uma das minhas favoritas É de um amigo nosso que se chama Alvaro de Fabião Também ele é alentejante da mina de São Domingos Passava palmas para o Alvaro Ele é estar aqui desde o nosso direto Vim-nos Alvaro A música se chama-se O Chavarrinho A música se chama-se O Chavarrinho O Chavarrinho Viva a chão, rovando-se do lado Eu sou da terra, entre o meu pai Viva o meu filho, brilhando-lhe dar Eu gosto de um risco de doer Com mim, um mar no cidadão Mas se eu mais uma igreja Com a alma, meu desejo, tem a altura sem chamar Com a terra da cidade Com a alma, meu desejo, tem a alma da cortiça, tem a nota Vimos o rio do agilhar, mas eu me diga-me A arte da garota A igreja, nós se bem, levamos-nos para viver A terra foi passada E aí, que durante o dia, fizemos a escolha Mais uma palmeada Com o meu acordeiro Viva o meu filho, brilhando-lhe dar Com o meu filho, brilhando-lhe dar Eu sou da terra, entre o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu filho, brilhando-lhe dar Eu gosto de um risco de doer Com o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu filho, brilhando-lhe dar E aí, que durante o meu pai, não se lembro Amém. 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 Amém.